Dia 7 de dezembro, em Los Angeles, Estados Unidos, aconteceu o evento The Game Awards 2023. A premiação que elege os melhores jogos lançados no último ano. Evento esse que exibiu um holograma na parte de fora para divulgar um jogo. O holograma é tão perfeito que me fez lembrar outra coisa. Mas primeiro vamos ver esse vídeo. O que é isso? Esse holograma é tão incrível que me fez lembrar muito do projeto Bluebeam. É, literalmente a tecnologia já tem condições de simular uma falsa invasão alienígena. E você, o que acha disso?